Música Cuidados que se devem ter com os painéis solares para aquecimento de água é que com o passar do tempo eles ficam muito sujos, encardidos então é preciso dar uma limpeza periódica para poder aumentar a eficiência dele e com o passar do tempo ele vai sujando, igual essa parte aqui está suja essa outra parte já está limpa então ele vai sujando e vai diminuindo a eficiência de aquecimento aí eu uso o que? Eu uso um detergente de cozinha com esponja e água basta só isso, pega a esponja na parte macia e esfregue jogue a água, esfregue com esponja e o detergente de cozinha aí ele fica limpinho de novo, aumentando a eficiência voltando a produzir o calor que se espera dele que deixou com o passar do tempo, deixou de existir isso também serve para o painel fotovoltaico você pode ver essa parte de baixo aqui, eu limpei e a parte de cima está bem suja então isso aí provoca uma redução de produção de energia elétrica porque é como se o tempo estivesse parcialmente nublado aí podemos limpar também para aumentar a eficiência das células nessa época de inverno, onde a incidência solar é menor e com essa sujeira sem pureza aí, tampa todo o painel então Obrigado.